A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Mas seu relacionamento com a morte gera uma má reputação. Os pelos da cauda interessam aos caçadores. Eu já vi testalhos antes, mas onde vou encontrar um par deles por aqui? Dick viu alguns testalhos selvagens não muito longe das terras de Hogwarts. Então você vai precisar comprar uma feitiçaria para o cercado na tomos e pergaminhos e reunir os materiais necessários. Assim que resgatar os testalhos e conseguir a feitiçaria, venha falar com o Dick. A CIDADE NO BRASIL 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 COMPRINGO REVELHO Vamos lá. Revele-o! Com o fringo! Ah, nem pensa. Revele-o! 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 Vamos lá. 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 Vou cuidar. Vamos lá. 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 Vamos lá.